Oi pessoal, vamos de vídeo aí com a revista Outlet da campanha 21 da Avon. Boas vendas. Essa aqui tá toda em inglês, que vocês maram agora, né? Não tem isso de fazer revista televisiva, então só faz em inglês. Olha, três pensas por 16 dólares, essa linha de babosa, essa linha de água de arroz tá por 19,99. Esse outro kit aqui, 33,60. Esse outro kit, 54,60. Outros são 74. Esses aqui são o quê? De suplemento alimentar. Tem colágeno, essa aqui é a linha de colágeno. Olha, batom de duas peças. Aí você vem um batom e vem um delineador em gel por 12,99. Aí você escolhe a cor do batom e o delineador em gel é preto. Olha, várias cores de batons. Amor, gente, eu amo essa cor aqui, ó. Rose Angel, minha preferida. Aí temos aqui também esse outro kit aqui, duas peças por 15,49, que é o quê? Vem um... Um rímel, né? Um color. Isso. É, um color para as sobrancelhas. E aqui você escolhe uma sombra líquida, olha, qualquer uma dessas aqui. Essa líquida, essa é tipo um gloss, essa sombra, é maravilhosa. Com pincel, super fácil de aplicar, naquela em pó, né, que fica a posição de popa do contelar. Maravilhosa, sabe? Aí tem aqui esse outro kit de duas peças por 17,99, que é a linha Magic Stix. Aí vem mais esses kits aqui, gente. Já são vários kits aqui. Você escolhe o kit que você quer. Perfume, está vendo? Perfume masculino, tem linha feminina. Tem kit para o cabelo, olha, três peças, 14,99. Mais coisas para o cabelo. Produz coisa, não, produto para o cabelo. Produtos para... Tem pasta de dente, está vendo? Tem os kits, olha, olha isso aí. Três pastas de dente por 19,99. Maravilhoso. Tem fio dental. Aqui tem os bijus. Aqui tem os meias. Aqui tem o de meia. Aqui tem os lingerie, blusa, óculos. Aqui tem os até óculos para enxergar de perto. Aqui tem o sabão para a mão, para lavar as mãos. Aqui tira o cheiro, tá, gente? Cheiro de cebola, de alho, de temperos. Tem mensos umedecidos de limpeza. Olha, produtos de limpeza. E, por fim, esses mini cremes aqui para o 8,99. O anel ultimate dia da noite e o platino dia e noite dos mini para o 8,99. Então, esse aqui foi o vídeo da revista Hotline da Campanha 21. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Beijos, tchau! Tchau!